Olá, nesse vídeo eu vou mostrar um preparo do kefir de água utilizando rapadura. Então eu estou aí com o meu kefir que já fermentou. Esse meio de fermentação que eu havia preparado, eu tinha utilizado o demerara e o açúcar cristal. Eu utilizei uma mistura. E agora eu vou coar, vai dar para ver que o líquido está bem clarinho, está bem transparente. E na hora de coar eu não vou utilizar tudo. Eu vou deixar um fundo ali no pote, junto com os grãos, para não levar as sujeirinhas que depositam no fundo do pote para a bebida final. Então eu deixo aquele fundo ali. Esse líquido eu vou transferir para essa garrafa, para poder depois formar o gás. E para isso eu poderia ter utilizado um funil, mas eu acabei tentando verter utilizando só o bico da jarra. E depois eu vou ver que aquele fundo ali ainda tem muito kefir fermentado. Então mesmo ele ali parado, eu vou tentar aproveitar mais um pouco daquele líquido. O ideal seria conseguir despejar quase tudo de uma vez, de maneira que não ficasse mexendo muito naqueles grãos que estão no fundo, para não aí suspender a sujeirinha. Porque senão na bebida final, no fundo da garrafa, vai ter ali essas impurezas. Para essa nova fermentação, eu vou utilizar a rapadura, como eu disse, e vou utilizar um pouco de açúcar, para o meio também ficar um pouco de açúcar cristal, para o meio também ficar um pouco mais límpido. É interessante testar, utilizar só a rapadura pura, para ver o gosto, para ver como que a cultura vai se comportar, e depois fazer essas misturas. Mas como eu já estou vindo de uma mistura, eu optei por dar continuidade. Então eu pego o resto da jarra, passo para esse copo graduado que eu tenho, porque a ponta dele é um pouco mais fácil de despejar. E agora eu vou coar um pouco, vou tirar mais um pouco do líquido, e transferir para a garrafa. Então dá para ver ali que no fundo do pote tem bastante líquido. Então eu tento pegar esse líquido mais claro, que vai estar mais por cima, ou mais do fundo, tem um pouco mais de sujeira. Então peguei ali uma quantidade que eu acho que seria o suficiente. No pote, depois, sobrou 200 ml. E vou levar esse líquido aí para a garrafa. E agora sim, eu vou coar os grãos, vou virar tudo de uma vez na peneira, e esse líquido eu vou descartar depois, pois ele aí tem um pouco de impurezas, que vai dar um pouco de turbidez. Então aí eu tenho os grãos, e aquele líquido ali eu posso tomar, mas eu vou optar por desprezar, já que eu quero uma bebida um pouco mais clarinha. Mas eu poderia tomar, fazer uma batida, um suco, qualquer outra coisa. Para essa nova fermentação, agora vamos utilizar a rapadura, para essa nova fermentação, o que eu já fiz? Eu separei ali um litro e meio de água, que é o volume que eu vou utilizar, lavei o pote, estou com os grãos, estou ali com a rapadura e com o açúcar cristal. Para poder utilizar a rapadura, não dá para medir em colheres, então eu vou utilizar uma balança para ter noção, mais ou menos, de quanto eu vou pôr. Então eu já pego o pote de vidro que eu faço a fermentação, coloco na balança, vou zerar a balança, e agora eu vou adicionar o açúcar ou a rapadura até chegar na massa que eu preciso, mais ou menos. Ali eu já cortei umas tiras de rapadura, que essa estava bem dura, eu já cortei umas tiras, deu ali em torno de 51 gramas, e depois eu vou tentar adicionar ali mais 30 gramas, mais ou menos, de açúcar cristal, para fechar quase 80. Isso é só para eu ter noção. A rapadura, como eu disse, não dá para medir em colheres, então o bom seria conseguir cortar ela bem fininha, e medir, dosar com a colher, ou ficaria até mais fácil para dissolver. Eu cortei em pedaços, pois pelo menos esse pedaço estava muito duro. Qual que vai ser o problema? Dissolver depois. No vídeo, inclusive, vai ter um corte para dar tempo de dissolver, mas a dica que eu deixo é, pesem a rapadura, ou façam a medição da quantidade de rapadura, e depois utilizem água quente, ou alguma maneira de quebrar bem ela para poder dissolver, pois é muito difícil de dissolver pedaços grandes de rapadura, pelo menos aqui eu estou utilizando. Então, nesse pote maior, o que eu fiz? Eu já coloquei um pouquinho de água, e vou começar a agitar para dissolver, e aí é uma dificuldade tremenda. O ideal realmente seria já ter quebrado essa rapadura antes de começar a dissolver, ou utilizar água quente, que facilitaria bastante. Então eu coloco mais um pouco de água ali, vou mexer, começo mexendo com a colher, tento quebrar um pouco esses pedaços com a colher para facilitar, agito mais, depois eu vou começar a agitar com a mão, porque realmente é muito difícil. E aí eu decido cortar o vídeo, porque demora para poder dissolver. Então eu consegui dissolver, foi preciso retirar aqueles pedaços, passar para o copo de plástico, para quebrar eles, amassar bem eles, e depois voltar ali para o pote. Mas eu consegui dissolver. E agora eu adiciono o resto de toda a água, até que vai completar o volume ali para um litro e meio. Completado o volume, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a colher mais uma vez, vou homogenizar esse líquido, para garantir que está bem dissolvido, está bem misturado, e depois eu vou adicionar ali, seis colheres de grãos de kefir de água. Como eu tenho um litro e meio, eu vou adicionar seis colheres de grãos de kefir de água. Não são colheres cheios, eu vou tentar adicionar ali, colheres rasas de kefir de água. Então, vai dar para ver no vídeo. Eu pego ali, vou contando, e tento soltar o kefir lentamente. Eu vejo algumas pessoas, que na hora de dissolver o açúcar, ou mesmo na hora de adicionar os grãos, acaba agitando muito a cultura. Eu penso que isso pode danificar os grãos. Então, eu prefiro dissolver tudo, e depois adicionar os grãos ali, com um pouco de cuidado, até pela borda do frasco, para não danificar muito a cultura. E adicionado os grãos de kefir, eu utilizo a tampa. Essa não é uma tampa hermética, então eu fecho ela, mas ainda deixo um pouquinho solta, meio semi-rosqueada, para que o gás da fermentação possa sair e não entre insetos. E o que ficou ali na peneira, é o que acabou sobrando, o acidente de grãos da outra fermentação. Está aí a rapadura. Eu vou deixar fermentando por 24 horas, e depois eu vou fazer o processo tudo novamente, e eu pretendo continuar utilizando a rapadura. Não sei se vou manter esse volume, mas da próxima vez, eu vou tentar cortar bem a rapadura, ou utilizar água quente para dissolver. E aí E aí Obrigado.